Fala pessoal, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal Power Apps na Prática e hoje eu tô aqui com dois convidados muito especiais, o meu amigo aqui Superman e o álcool em gel Nesse vídeo o objetivo é criar um aplicativo dentro do Power Apps em 5 minutos Será que a gente vai conseguir? Vai criar um aplicativo dentro do Excel, ou seja, utilizando uma tabela aí dentro do nosso Excel e esse Excel, pra você que viu a aula passada, tem que estar dentro do nosso OnDrive Beleza, então já estou aqui dentro do OnDrive e primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Eu vou selecionar aqui a pasta onde eu quero armazenar esse meu Excel e dentro dessa pasta, se você ainda não tiver um Excel, você cria aqui em Novo Clicando em Novo vai aparecer aqui a opção Pasta de Trabalho do Excel Vou estar clicando aqui e ele já vai abrir um Excel online, ou seja, eu já consigo aqui configurar, e o próximo passo aqui dentro do Excel é formatar uma tabela O Power Apps aí não entende simplesmente se eu colocar aqui o nome das minhas colunas e pedir pra ele ir cadastrando os registros aqui embaixo, por exemplo Então a primeira coisa que eu tenho é formatar a tabela E como que eu faço isso é muito simples, a gente vai clicar aqui nas colunas que a gente deseja Vou selecionar aqui algumas colunas e formatar como tabela Esse nome aqui das colunas, que é o nosso cabeçalho, a gente vai alterar o nome que a gente quer que apareça dentro do Power Apps Então nesse exemplo a gente vai trazer, por exemplo, um cadastro e registro de serviço Uma ordem de serviço de um cliente que foi pedido Legal, então o que eu vou fazer? Na coluna A aqui, eu vou colocar, por exemplo, qual foi o número da ordem de serviço O número da OS, qual que foi a tag do equipamento dele lá que foi corrigido esse problema, por exemplo A data inicial, a data final, vou botar aqui o valor, a localidade que foi feita Qual que foi o cliente, a matrícula do meu funcionário que foi fazer essa atividade Matrícula, um campo de observações gerais que ele possa querer coletar aí dentro da ordem de serviço dele Vou acrescentar mais um campo aqui, aí você pode acrescentar quantas vezes quiser Que a porcentagem do serviço que foi feito, ele fechou a 100% da OS ou foi só 50%? A gente já pode colocar aqui também, porcentagem de conclusão Conclusão, legal E aqui eu vou mudar aqui para porcentagem, beleza Já está feita a minha planilha E agora, como que a gente vai criar o aplicativo em cima da planilha do Excel? É bem simples, a gente vai voltar agora para o nosso onDrive E aqui dentro do onDrive, se a gente olhar ali, já aparece a pasta, o Excel que a gente criou Que ele renomeou como pasta, tá? Vou renomear ele aqui, nos três pontinhos, renomear como ordem de serviço Legal Vou salvar, deixar ele aqui já com o nome que eu quero Então agora eu vou entrar dentro do Power Apps para criar o nosso aplicativo Então eu vou vir aqui em procurar demais aplicativos, tá? Eu vou selecionar o aplicativo aqui do Power Apps Se você não tiver o Power Apps aparecendo aqui, você clica em todos, né? E procura aqui, pesquisa Power Apps Legal Beleza, então agora a gente está no famoso Power Apps Studio, né? Como a gente viu na aula passada Que a gente só consegue desenvolver o nosso aplicativo dentro do nosso browser, né? Ou seja, dentro da web mesmo, não tem a versão em desktop do Power Apps, tá? Então não dá para você baixar o Power Apps e instalar no seu computador Você entra dentro do site da Microsoft E aqui a gente vai vir em outras fontes de dados Porque a gente vai procurar pelo onDrive, tá? Não entre aqui direto pelo Excel Online A gente vai procurar direto a nossa fonte de dados dentro do onDrive E aqui ele já traz alguns tipos de conexões, tá? Você pode selecionar alguma dessas Inclusive o onDrive já está aqui Mas caso no seu aí não apareça o onDrive Não se preocupe Você pode vir aqui e clicar em mais nova conexão E procurar aqui pelo onDrive Desce aqui um pouquinho Isso aqui, olha só São todos os tipos de bancos de dados E clique no onDrive for business, tá? Não clique só no onDrive É sempre no de baixo Legal Aqui no onDrive for business Você vai procurar aí a pasta que você colocou dentro O seu banco de dados, tá? Ou seja, aquela tabela dentro do Excel E aqui já apareceu, olha só Ordem de serviço Eu vou selecionar ela aqui E como dentro do nosso Excel só tinha uma tabela, né? Eu sei que é a tabela 3 Mas caso aí você utilize um Excel com várias tabelas É interessante você renomear a sua tabela Para você não se confundir na hora de fazer conexão Beleza, então pessoal O Power App já criou o nosso aplicativo Vinculado à nossa tabela Que está dentro do onDrive E aqui basicamente a gente já cria um aplicativo Que a gente chama de CRUD Que é criar, ler, editar Ou remover algum registro aí da nossa tabela Então se a gente quiser criar algum registro novo É o que a gente vai fazer A gente pode só ler informações também Deletar ou editar também nesse mesmo aplicativo Que é o padrão aí do aplicativo Que o Power Apps cria Quando a gente já conecta ele direto ao banco de dados E uma das primeiras coisas que você já pode fazer no seu aplicativo É mudar a aparência dele, tá? Então basta você clicar aqui em página inicial E vir em tema Em tema aqui você pode aplicar alguns outros tipos de tema Pré-definidos no Power Apps, tá? Ou você pode importar algum outro tipo aí Uma imagem que você queira para personalizar E dar uma identidade visual Nesse caso vamos escolher este daqui Outra coisa que eu posso fazer é alterar esse nome aqui No nosso cabeçalho que está tabela 3 Que é o nome da tabela lá do Excel Então eu posso clicar aqui em cima do nome Na propriedade text dele Eu vou alterar aqui, ó De tabela 3, tá? Vou deixar os aspas Comprar registro de OS Registro de ordem de serviço, por exemplo E olha só que legal Ele já alterou aqui para mim Registro de OS, legal E o que a gente vai fazer agora? Vai criar um registro novo Editar e deletar Para ver se de fato esse aplicativo está funcionando Vinculado direto à nossa tabela E para isso é bem simples Vou clicar aqui em cima Nessa seta de Play E aí ele já abre aí Completo o meu aplicativo, tá? Eu vou clicar aqui no mais Criar um novo item E olha só que legal Aqueles campos, ou seja Aquelas colunas que a gente criou dentro do Excel Ele já trouxe aqui para mim A porcentagem de conclusão O nome do cliente A data final A localidade A matrícula Número de OS E observação Na verdade, pessoal Ele traz um número limite De oito colunas, tá? Então a coluna valor E a tag não apareceu aqui para a gente Mas a gente consegue solucionar isso De uma forma muito simples e rápida A gente fecha aqui o nosso aplicativo, tá? E vamos selecionar aqui o nosso formulário, né? A gente clica aqui no cantinho Ele já selecionou todo o meu formulário Aqui do lado ele já traz todas as propriedades Do nosso formulário Então aqui na parte de campos Olha só Se a gente clicar aqui em editar campos Aqui ele já traz todos os nossos campos A gente pode simplesmente Ah, eu quero mudar a sequência, né? Eu jogo para cima Ah, não A matrícula eu quero deixar o primeiro E a possibilidade de conclusão Eu quero deixar por último Olha só Eu só pego e arrasto Ah, como que eu adiciono aqueles campos Que não estão aparecendo aqui? Bem simples Eu vim aqui em mais Adicionar campo E olha só Ele já me traz aqui, ó A tag e o valor que não está aparecendo Simplesmente seleciono os dois aqui, tá? Ele já vai estar trazendo aqui para a gente Olha só que legal Já trouxe aqui para mim A tag e o valor Se eu fechar aqui Vim de novo aqui Abrir o nosso aplicativo E no final Olha só que legal Ele já acrescentou aqui para a gente, tá? Da mesma forma A gente poderia remover outro campo Que a gente não queira Que apareça dentro do nosso aplicativo Por exemplo Legal Então vamos simular aqui Uma criação de um registro Vou colocar a matrícula aqui Por exemplo O nome do cliente Fulano Legal A data final Ou seja A data que finalizou o serviço Dia 28 7 horas da manhã 7 e 4 Iniciou aí Dia 26 Às 2 horas aí Da madrugada Beleza Aí você me pergunta Pô Daniel Não tem como a gente deixar como padrão A data final Que seja a data De hoje Por exemplo Para ele não precisar ficar preenchendo Toda vez que ele vai Entrar no aplicativo Essa opção Beleza Tem como a gente fazer isso Bem simples Olha só Vou fechar aqui Tá? É só a gente selecionar Ah então é a data final Que eu quero que traga sempre a data atual A data hoje Por exemplo Legal Eu vou clicar aqui E selecionar só o meu campo Tá? E eu vou vir aqui Em propriedades avançado Legal Eu vou desbloquear Aí Para ele Deixar Eu alterar as propriedades dele Desbloqueio Tá? E aqui pessoal Na propriedade Default data Que é a propriedade Que ele traz como padrão Toda vez que eu criar um registro novo Eu vou alterar Esse padrão De uma forma chamada Today Today Hoje Today Abre parênteses E fecha parênteses Legal Vamos só fazer um teste aqui Então ver se vai estar certo Olha só Vou fechar esse registro Concelo esse registro E vou abrir de novo Olha que legal A data final Já trouxe a data atual Para mim Beleza Vou continuar ali Nosso preenchimento Do cliente fulano Vou botar aqui Alguns horários Qualquer Data inicial Pelo dia 26 Legal Posso botar aqui vitória Observação Faltou Peça X Por exemplo Número da OS Que é 1010 Ah, faltou a peça X Então ficou 90% A tag do equipamento Para depois que eu Quiser que esse registro Seja editado para 100% Ou seja Acrescentar Essa peça Que não foi preenchida Nesse caso É interessante Então a gente já mapear Qual foi o tag Foi o equipamento Vamos botar assim Equipe 1010 Legal E o valor Até então Gasto nessa Malutenção Por exemplo Foi de 200 reais Legal Antes de eu salvar Pessoal A gente tem que fechar Aquela nossa tabela Lá Então já A gente comentou No vídeo passado Também que não é legal Muito a gente trabalhar Com Excel Devido a isso Se eu tiver Com a minha tabela De dados Aberta Ele vai Na hora de sincronizar Ele vai dar um erro E não vai registrar Esse cadastro Que nós fizemos Então vou fechar Aqui Vou vir aqui Na nossa tabela E simplesmente Vou fechar ela Legal Voltando aqui Para o nosso aplicativo Aumentei ele aqui E vou clicar aqui Em enviar o item Beleza Em alguns segundos Aqui Já apareceu No meu item Na minha página inicial Que seria Uma página de busca Que cadastrou O cliente Vamos confirmar agora Dentro do Excel Se entrou esse registro Olha só Então aqui dentro Do nosso OneDrive Onde que a gente hospedou O nosso Excel Que está recebendo Os dados do aplicativo Na tabela Ele já traz aqui Para mim Que a minha planilha Recebeu uma atualização Ou seja Foi modificada A cerca de um minuto Modificado pelo Danilo Legal Eu vou vir aqui Em abrir O navegador mesmo E olha só que legal Ele já trouxe aqui Para mim Todos aqueles nossos Registros cadastrados Então aí eu já Evitei aquele planilhamento De deixar uma pessoa Ali Só para fazer Esse trabalho De planilhar Todos aqueles papelados Que chegam Para o administrativo Fazer Os assistentes Planilhar No computador A gente elimina E coloca esse funcionário Numa tarefa Mais produtiva Por exemplo Voltando aqui Para o nosso aplicativo Pessoal Uma coisa interessante Que o aplicativo Padrão Que ele já cria Para a gente É esse campo Para eu pesquisar O registro Para eu editar Ele Ou deletar Então se eu vim Aqui nesse Itens de busca Legal Ele já possui Aqui para Um campo Para eu escrever O nome do cliente Se eu quiser pesquisar Por exemplo Cidade Tudo mais Se eu quiser Deletar Ou editar Esse registro Eu clico aqui Na setinha ao lado Ele já me traz Essa segunda tela Que é uma visão Geral De todas as informações E aqui eu posso Ou deletar Ou editar Esse registro Nesse caso Eu vou editar Por exemplo Aqui onde estava 90% Eu vou botar 100% E na observação Faltou peça Eu vou colocar Que foi Instalado Peça X Legal E aqui eu vou vir Em salvar Ou seja Vou enviar De novo Esse registro Agora ele não vai Criar um registro Novo Ele vai Apenas Editar Aquele Dado Então vamos Confirmar Se ele editou Lá dentro Na nossa tabela Dentro do Excel Também E olha que legal Onde estava 90% Que ele já mudou Para 100% Então ele já Trouxe aí A atualização Que acabei de fazer Dentro do aplicativo No Power Apps Pessoal Uma coisa que a gente Tem que ficar bem atento Aqui dentro do Power Apps Na parte de consultas É que a gente Não consegue trazer Aqui nessa tabela De consultas Mais de 2 mil registros Ou seja Se naquela sua planilha Ou algum outro Banco de dados Se eu tiver Mais de 2 mil registros Você não vai conseguir Pesquisar por exemplo Aqui o registro 2001 Para editar E escolher Por que o Power Apps Faz isso? É bem simples É uma forma de Otimizar o seu aplicativo Porque se você Sempre trazer Dentro do seu O aplicativo Todos os seus registros Ah eu tenho Sei lá 500 mil linhas No meu banco de dados É uma forma Que vai travar Vai ter algum tipo De que não vai sair Muito bem A operação Do seu aplicativo Para isso O Power Apps Desenvolveu Uma forma chamada De dados não delegáveis O que são os dados Não delegáveis? São os dados Que você cria Uma consulta Sem um filtro Ou uma classificação Ou seja Se você Antes de trazer Os seus dados Para o Power Apps Você fazer Uma classificação Aqui nessa Nessa página Que é o que a gente Vai aprender Nas próximas aulas Você consegue Ah eu quero Que traga Por exemplo Só Eu só preciso Que traga Os registros Do ano de 2020 O ano de 2020 Não vai passar De dois mil registros Mas se eu pegar Minha banco de dados Do ano de 2010 Para cá Que é o meu banco de dados Como tudo Aí vai entupir Vai passar De dois mil registros Mas se eu trabalhar E por exemplo Já classificando Ah não Quero filtrar Só Do ano de 2020 Ou só desse mês Ou só dessa semana Porque eu sei Que é o que eu vou trabalhar Eu não quero pegar Registros aí Que não são importantes Não quero trazer Para cá Para o aplicativo Então a gente consegue Fazer isso E a gente vai ter Uma aula só De dados não delegáveis E como a gente Fazer esse filtro Dentro do Power Apps Que é bem importante Para a gente otimizar O nosso registro Mas como padrão Ele traz aí Essa consulta De quinhentos registros Se você quer Aumentar para dois mil Que é o máximo De registro Que o Power Apps Consegue consultar Dentro da sua tabela A gente vai ter que vir Aqui em arquivo Aqui em configurações A gente vai vir Em configurações avançadas E olha só Que eu falei para você Consultas não delegáveis O valor aqui está Quinhentos Se eu botar Sei lá Minha planilha Tem quinhentas mil colunas Olha só Vou botar aqui O valor ganho Esse valor tem que estar Entre um a dois mil É importante pessoal Então quanto menos Aqui a gente colocar Mais rápido Vai ser as consultas Leitura do nosso aplicativo Quanto maior Ou seja Dois mil Pode ser que você Sofre algum delay E a consulta Não seja tão rápida No seu aplicativo Vou colocar aqui Dois mil Acho que até hoje Eu não vi problema Nem usando dois mil registros Não tem problema nenhum Outra coisa importante Ainda sobre dados Não delegáveis pessoal Que você só consegue Fazer essa classificação Para trazer só os registros Que você quer Na sua planilha Só se você estiver Utilizando os bancos de dados Do SharePoint SQL Server Ou CDS Então o Excel Já é um ponto negativo Se você tem muitos dados Você não consegue trazer Essa segregação No Excel Você tem que utilizar Um desses três Bancos de dados Para estar fazendo Inclusive o SharePoint Vai ser o tema Da próxima aula Que a gente vai fazer Um aplicativo Utilizando o SharePoint Então é isso pessoal Espero que você tenha gostado Desse vídeo E se gostou Não deixe de deixar O like no canal E também te faço um convite Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva aí No canal Power Apps na Prática Que vai ter vários vídeos Bem bacanas Várias séries Para a gente De fato aprender A fazer o nosso aplicativo Sem saber programar Valeu Te vejo na próxima E aí E aí E aí E aí E aí